Quando a noite chega E as estrelas lembram o teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Quando a noite chega E as estrelas lembram o teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Se eu tivesse teu olhar Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te vivia Mesmo que o mundo pare de girar Se eu tivesse Se eu tivesse Quando a noite chega E as estrelas lembram o teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Quando a noite chega E as estrelas lembram o teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Se eu tivesse meu olhar Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te vivia Mesmo que o mundo pare de girar Se eu tivesse 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 Se eu tivesse